Lá vem a Leila Maria para mais um dia de trabalho nessa escola pública na Arce 122, antiga quadra 1206 Sul. Ela trabalha aqui há mais de 17 anos e há pouco mais de um ano está chegando atrasada. O motivo, segundo ela, é o atraso do ônibus da linha 630. Nós estamos chegando muito atrasado, o ônibus está chegando tarde, causando transtorno, porque há mais ou menos um ano ele está entrando no assentamento Novo Progresso. Novo Progresso, no primeiro horário, o horário dele chegar no Hotel Itália era de 10 para 7, agora ele está chegando 7h15, 7h25, aí as pessoas que precisam pegar outro coletivo já chegam atrasadas. Ela relata que os moradores já fizeram um abaixo-assinado e enviaram uma solicitação para a Prefeitura de Palmas para que o problema fosse resolvido, mas que a situação continue a mesma. Sim, nós fizemos um abaixo-assinado e levamos na Secretaria de Transportes, pedindo para eles voltarem o ônibus ao horário normal, pedindo para entrar no assentamento só no segundo horário, já que lá não tem ninguém que trabalha. Aí não tem problema ele entrar no segundo horário. Aí nós ligamos também várias vezes na Secretaria, eles dizem que estão vendo, estão analisando, analisando, mas até agora não resolveram nada. Eles até resolveram, voltaram durante três dias só no horário normal e aí começou a entrar de novo no segundo horário, no assentamento, eu não sei o porquê. Leila conta que ligou também na CETURB e foi informada que a empresa não vê problema em fazer a mudança do horário do ônibus, mas que eles precisam apenas da autorização da Prefeitura de Palmas para fazer isso. Então, vamos lá.